E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E aí, vocês estão curiosos para entender melhor quais são os disruptores endócrinos do nosso corpo que causam um estrago tão grande no nosso sistema? Vem comigo que eu vou te ensinar tudinho. Mas antes de te ensinar e te ajudar, eu que preciso da sua ajuda. Esse canal está começando agora e é tudo feito com muito amor e carinho para você, para te ajudar. Então, curta agora, não deixa para depois, senão você esquece. Se inscreve no canal e curta esse vídeo ao final. Até rimou, né? Gente, vamos lá. Disruptores endócrinos. Gente, quanto mais a gente estuda, a gente fica assustado com o tamanho do problema que é. E na realidade, hoje a gente pode dizer de forma muito clara que é um dos grandes problemas a nível mundial. São os disruptores endócrinos, as toxinas. Então, eu poderia passar aqui um tempão falando de várias desordens orgânicas que estão relacionadas com essas toxinas. Então, a gente pode colocar como se fosse o mal do século. Não tem aí quando a gente fala que a depressão e a ansiedade é o mal do século e é. Do lado bioquímico, eu posso colocar a culpa aí como se fosse um gatilho para as doenças, essas toxinas. Então, como que elas agem no nosso corpo, né? Você pode estar aí se perguntando todas essas toxinas que eu vou citar, mas que com certeza você já ouviu falar. Ela vai agir como se fosse fazendo um mimetismo nos nossos hormônios. Ou seja, ela pode ou diminuir demais a a ação dos nossos hormônios, ou aumentar demais a ação deles de forma não saudável, não natural. E ela pode começar a inflamar o nosso corpo. Ou seja, nós temos receptores do nosso corpo para esses hormônios funcionarem de forma em harmonia, que a gente fala. Então, receptores, hormônios, se encaixam perfeitamente. Quando a gente tem um sistema que está com muitas toxinas, muitos disruptores endócrinos, esses receptores começam a ficar inflamados. E esses hormônios, quando chegam para ser convertidos, ele pode haver o quê? Pode atrapalhar essa conversão. Pode converter demais ou converter de menos. Então, faz uma bagunça no nosso sistema, principalmente nas nossas glândulas e no nosso cérebro. Ah, e também no nosso tecido adiposo. Tudo que tem gordura, essas toxinas afetam ainda mais. E as nossas glândulas sofrem muito com todas essas toxinas. Eu vou explicar aos pouquinhos para vocês. Bom, vamos lá para o meu resuminho para não me perder. Então, eu expliquei para vocês o que elas vão agir no nosso sistema, o que é que elas vão fazer e aonde é que elas estão, né? As terríveis toxinas. Gente, basta olhar para o lado, dentro da sua casa. Está aí, dentro da sua casa. Está no seu banheiro, está na sua cozinha, na sua dispensa, na lavanderia. Está lá na feira, nos alimentos que a gente compra com os defensivos agrícolas, que eu não posso falar o outro nome. Está no supermercado, está na comida de fast food que você compra, é isso mesmo. Então, gente, está mais presente na nossa vida do que a gente possa imaginar. Aí você vai pensar assim, tá, então eu não vou viver, está tudo contaminado, vou viver numa bolha. Não, não é isso. É saber fazer escolhas. Então, por exemplo, lá na sua cozinha, que você usa o detergente, você pode usar um sabão em barra, que em casa eu uso sabão de coco. Qual o problema nisso? Ou você pode comprar um detergente natural, um detergente orgânico que já tem no mercado para vender. O que mais? Lá na sua lavanderia, que você usa aqueles produtos bem sofisticados, que são branqueadores de roupa, quanto mais cheiroso ele for, mais químico ele tem. Você pode deixar de usar esses produtos e optar por produtos mais naturais, assim como também o sabão de coco em barra, sabão de coco em pó, que hoje nós temos no mercado. Você vai estar minimizando o efeito tóxico desses produtos no seu corpo, porque, ou seja, mesmo vestindo a roupa, ela está em contato com a sua pele, que em apenas um minuto estará na sua corrente sanguínea. Isso aí. Cosméticos, produtos de higiene pessoal, por exemplo, como as pastas de dente, as substâncias químicas que ela tem, que eu não posso falar o nome aqui, ela afeta diretamente a nossa glândula pineal, calcificando a nossa glândula pineal. Tem estudos pra isso também. Então, você vai pensar assim, tá, então nem vou escovar os dentes mais. Não é isso, gente. Nós temos no mercado hoje já marcas orgânicas com preço baixo. Não adianta ficar dando desculpa. Você gasta dinheiro com tanta besteira e vai economizar com a sua saúde. Você paga, de repente, uns 4, 5 reais a mais e está comprando um produto de qualidade pra você. O que mais? Enlatados. Os enlatados vai ter o malefício do alumínio, do mercúrio, e ainda tem o revestimento de plástico dentro dele que vai sendo liberado. Então, seja quanto mais enlatados, tudo que é industrializado, você está consumindo substâncias tóxicas. E uma coisa, gente, tudo que tem a data de validade muito extensa, muito longa, tem mais química. É só você ler lá na composição. Vai ter um tanto de sigla, de nomezinhos estranhos. São elas, as toxinas, que são xenobiótico, xenoestrógeno, que mexe com todos os nossos hormônios e inflama o seu sistema. Vamos lá. Todos esses produtos de cheiro de casa, de limpa-vidro, água sanitária, tudo isso vai ter. Tem um vídeo meu aqui no canal, onde eu explico sobre os solventes. O que os solventes fazem com a nossa saúde. Sugiro que você assista, tá? Vamos lá. Então, quais são eles? Na verdade, são vários nomes. Eu não vou ficar falando de tudo aqui, porque não tem necessidade. Os mais famosos, né? Bisfenol A é o mais famoso. Todo mundo já ouviu falar dele, que vem do plástico. Parabeno, chumbo, triclosan, benzeno, tolueno. Ai, gente, são vários nomes que estão aí presentes, né? Ao nosso redor com esses produtos químicos. E aí? Aí você vai perguntar, tá, Mônica, o que isso pode afetar no meu corpo? É isso que eu quero entender. Gente, o que eu mais encontro, por exemplo, vamos dar exemplo do consultório, parte prática. Pessoas que querem resolver o seu problema. Vamos supor, a pessoa está com sobrepeso. Ah, não se tentando emagrecer, já fez de tudo, não resolve. Coloca a culpa nos outros profissionais. Ah, fui não falando de tal, nem resolveu. Fiz tal dieta, nem funcionou. Será que o problema está naqueles profissionais que acompanhou esse paciente? Ou está nesse sistema que está totalmente intoxicado? E a gente precisa ter paciência e cuidar do corpo no geral. Não só focar no emagrecimento. Quando a gente limpa o terreno biológico, esse corpo vai fluindo. E vai fluindo muito bem. Então, ou seja, essas toxinas vão afetando e inflamando o nosso sistema. Afetando toda a nossa cascata hormonal. Um outro exemplo bem comum de que eu encontro no consultório. Mulheres reclamando de libido. Mônica não tem libido. Passa um suplemento pra isso. Adianta só passar um suplemento quando, na verdade, aquela mulher está totalmente intoxicada? Falando aí de uma mulher mais jovem, de 30, 40 anos, com baixo libido. Muito provavelmente o problema dela não é hormonal. E sim, toxinas inflamatórias. Ou também muito comum uma pessoa me procurar e falar Mônica, eu não tenho concentração pra nada. Eu estou estudando, eu não consigo gravar. Eu tenho falhas de memória. Gente, uma pessoa de 30, 40 anos estar dessa forma, não tem condição. É claro que hoje em dia a gente tem estímulos demais, né? Poluição eletromagnética, tudo isso vai afetando a nossa concentração. Mas também, essas toxinas afetam demais. Porque o nosso cérebro, ele tem gordura. E essas toxinas têm afinidade por gordura. E elas passam a barreira hematoencefálica e ficam o nosso cérebro inflamando e matando neurônios. Ai, que triste, né? Mas essa é a realidade. Então, não adianta só ficar tomando um suplemento pra memória e você tá totalmente intoxicado. A gente precisa parar, respirar e fazer o trabalho bem feito, gente. Não adianta ficar atropelando as coisas e querer o emagrecimento pra ontem. Você tá aí há anos com sobrepeso, você chega no profissional e despenca nele ali toda a responsabilidade do seu emagrecimento em um mês. Não existe isso, gente. Você quer engravidar e tá lá, faz a consulta com o nutricionista que já aconteceu comigo, coloca a responsabilidade em mim em um mês pra eu ajudar essa mulher a engravidar? Não existe isso. Primeiro é tratar esse corpo. Eu sempre falo que essas desordens é a ponta do iceberg. Você precisa entender o sistema desse paciente, o que está por baixo. E agir ali, ser certeiro na raiz dos problemas. E no geral, gente, a raiz desses problemas se chama toxinas. Xenoestrógenos, xenobióticos. É isso mesmo. Então, quando a gente foca em limpar esse sistema, a gente tem um resultado mais assertivo. Vamos lá. Eu coloquei aqui por tópicos. A parte reprodutiva, endócrina, né, do nosso corpo, principalmente mulheres, são mais afetadas pela questão da parte hormonal. Câncer de mama, já temos estudo. Câncer de próstata, os homens também podem ser afetados. Como também o inchaço maior dessa próstata pode ter relação. Endometriose, infertilidade, mioma, síndrome do ovário policístico, cólicas demais. Mulheres que têm muita cólica, geralmente, têm essa predominância estrogênica. E a gente precisa purificar essa mulher e não só colocar hormônio, hormônio em cima dela. É purificar essa mulher. O que mais? Aborto espontâneo pode ter relação, sim, com as toxinas. Não quer dizer que seja, tá? Sistema imunológico. Estamos aí nessa corrida, né, de fortalecer o sistema imunológico. E as pessoas querendo uma cápsula mágica pra, de repente, fortalecer o sistema imunológico. Não funciona dessa forma. Você passou anos destruindo sua saúde. Você quer agora, com uma cápsula mágica, ficar forte? Não existe. Um sistema imunológico, ele precisa estar há muitos anos, você com estilo de vida legal, uma boa alimentação e limpar os seus receptores dessas toxinas. Então, minha recomendação pra você agora é ter um olhar mais amplo pra isso. Não só ficar se entupindo de suplementos. Então, vamos olhar pro seu fígado. Tomar chá de oliveira, chá de dente de leão, pra tá purificando esse fígado dessas toxinas. Tem várias terapias. Claro que eu não vou poder falar de tudo, porque muito dessas terapias vai ser individual, tá? Problemas cardíacos. Então, problemas cardíacos. Hipertensão pode ter relação, sim, com essas toxinas. Asma pode ter relação, sim. E isso, a mãe passar pro filho, tá? Então, durante a gestação, por isso que é tão importante essa gestante ter um acompanhamento nutricional pra que a gente mostre, conscientize essa gestante dos riscos, né? Porque antigamente a gente achava que essas toxinas não passavam pela placenta, pela barreira placentária. E hoje já tem vários estudos mostrando que sim. Então, se essa mãe tá intoxicada, vai passar pro bebê. Podendo levar até autismo, a hiperatividade, que nós mais temos hoje. Crianças hiperativas, com baixa concentração, baixo QI. E isso tem relação. Então, isso tudo a gente precisa avaliar e conscientizar as mães, tá? O que mais que eu coloquei aqui? Fatores cerebrais. Sim, fatores cerebrais que eu não falei. Problemas de Parkinson, Alzheimer, déficit de atenção, já disse. Outros, né? Que eu coloquei aqui. Câncer, como eu disse. Todo tipo de câncer, ele pode ter relação, sim, com as toxinas. Doenças infecciosas. E uma coisa que eu coloquei aqui pra conversar com vocês. Problemas da tireoide. A tireoide é como se fosse um para-raio. Ela vai absorvendo tudo que é ruim de toxinas. Infelizmente, vai afetando a conversão desses hormônios. E afeta diretamente ela. Por isso que ela sofre tanto. E por isso que a gente tá vendo tantos problemas de tireoide. Hipotireoidismo subclínico. Crianças com hipotireoidismo. Gente, uma coisa, assim, assustadora. A gente observar as crianças com problemas hormonais. Porque a gente vai ver a alimentação dessas crianças industrializada. Isso é inadmissível, gente. Isso é uma tristeza. A criança só tomando suquinho de caixinha. E eu não posso falar o nome das outras coisas. Como que essa criança vai ter uma boa cognição. Um bom sistema imunológico. Uma boa função tireoidiana. Não terá. É uma pena isso. Então, os nódulos de tireoide. Nódulos de mamas, cistos, miomas. Pode ter relação com essa questão de toxinas. E fatores também da predominância estrogênica. E obesidade. Deixei pra falar por último. Porque, no geral, o que mais as pessoas nos procuram querendo emagrecer pra ontem. E como eu disse, não funciona dessa forma, gente. Vocês precisam entender que é passo a passo. Como eu disse, essas gorduras, essas toxinas, tem afinidade por gordura. Então, ela vai pro seu tecido adiposo. Adianta só fazer procedimento estético? Adianta só fazer uma lipo, sendo que a toxina tá ali e ela ficou ainda dentro de você? Não adianta, gente. É mudança de hábitos. É melhora da qualidade de vida. Você pode até fazer o procedimento estético. Mas desde que haja essa melhora da qualidade de vida, tá? Então, quais são as dicas pra vocês? Claro que não tem como eu falar de tudo aqui. Senão o vídeo vai virar uma palestra. A dica que eu dou, gente, é comida de verdade. A gente tentar escolher o que é mais natural possível. Tá se tornando cada vez mais fácil isso hoje em dia. Os alimentos orgânicos estão caindo o preço. Então, aqui mesmo na minha região, eu compro as hortaliças com o mesmo preço do convencional. Como eu disse, a pasta de dente, se você pesquisar, tem marcas legais com preço mais baixo. Mais ou menos uns 5 reais a mais da convencional. Que é mais evitar os utensílios plásticos. Como eu disse, né? Essas substâncias tóxicas podem vir... Geralmente vem mais o plástico, que é o que mais a gente tem contato. Copo plástico, vasilha plástica que você esquenta no micro-ondas. Você leva sua marmitinha pro trabalho em vasilha plástica e esquenta lá no micro-ondas. Passa a tarde inteira tomando cafezinho lá no copo plástico. Não é? Você não faz isso? Tudo isso vai liberando essas toxinas que vai causar todo esse estrago que eu contei aí pra vocês, tá? O que mais que eu posso dizer pra vocês? Filme plástico. Não tem aquele filme plástico de colocar em volta dos alimentos. Aquilo também vai estar contaminando, entrando em contato com o seu alimento. Ah, uma dica bem legal também do sal. O sal de cozinha parece um item tão inofensivo, né? Mas quando você compra o sal de cozinha refinado, ele passa por vários processos químicos pra chegar àquele ponto. Então a dica que eu dou, se você não tem condição financeira de comprar um sal de melhor qualidade, um sal rosa, enfim... Tem tantos tipos de sal hoje em dia importado. Você pode estar comprando sal grosso. Muitas vezes eu compro sal grosso aqui em casa e bato no liquidificador. Então o sal grosso vai passar por menos processo químico. E o processo químico que esse sal passa, ele leva a alumínio. Então é mais uma substância tóxica pro organismo, tá? O que mais que eu coloquei aqui? Ai gente, é tanta coisa que não tem como eu falar tudo aqui. Eu vou deixar pra um outro vídeo. No geral, é estilo de vida mais saudável. É alimentação, comida de verdade. Evitar os industrializados. Lembrar que tudo que tá lá no mercado, com prazo de validade muito longo, tá cheio de química. Aquilo não é alimento, aquilo é produto industrializado. Não é comida de verdade. É você se amar. É você querer se cuidar. E você não ter pressa pra se tratar. Então esse é o grande problema que eu recebo dos pacientes. Eles querem ir pra ontem. Eu entendo o desespero da maior parte dos pacientes. Sem querer emagrecer rápido. Silenciar uma doença autoimune. Tratar um câncer. Mas respira, como eu disse. Vamos analisar tudo que pode estar sendo gatilho pra sua desordem endócrina, pro seu problema. E vamos eliminando por partes. Vamos eliminando as toxinas. Vamos tratar esse fígado com ervas. Tantas coisas lindas que Deus deixou pra gente, como as ervas, o dente de leão, que eu disse. Que é tão baratinho. Você pode comprar e fazer o chá em casa com gengibre, com uma oliveira. É tão maravilhoso isso, né? E melhorando os seus hábitos. E com certeza, aos poucos, seu corpo vai entrando no eixo. Vai se purificando. E aos poucos, tudo vai se equilibrando. E você vai tendo uma melhor qualidade de vida. Eu sempre falo a vitalidade positiva que todos nós queremos. Ufa! Falei! Gente, são tantas coisas que dá pra falar. Mas como eu disse, viraria uma palestra. Deixa pra depois. Espero ter ajudado você a melhorar a sua qualidade de vida com esse vídeo. É com muito carinho que eu faço isso pra você. Compartilha esse vídeo com mais pessoas. Que a gente possa multiplicar essa informação. Um grande beijo. Até o próximo. E até o próximo.